Vamos lá. Tirando esses dois aqui, até que não é tão difícil assim, tudo bem. Eu queria testar a Haken nesse nível. Faltei. Então, eu vou testar a Haken nesse nível. Eu vou testar a Haken nesse nível. Eu vou testar a Haken. Eu vou testar a Haken. Oh, caceta. Filha da mãe? Acabou. Que loucura! Acabou já a minha estamina? Caraca, a estamina tá... 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 Vou mostrar a sua姿, Onze! Não, 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 não! Ah, deixa eu tentar acertar de novo, que eu tinha errado. Ó, tô usando a água. Foda. O rimico é muito foda. Ó, já acabou. Tô errando aqui. Tô moscando. Tchau. Tchau. Então, ó, receba. BABY! Boa! Essa é a tegema boa!